Música 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 Como é que é pessoal de Youtube? Estou a falar baixinho porque é de noite É de noite e tenho que falar baixo Porque senão amanhã Levo bordoadas no meu galhote Portanto eu tenho que Tenho que me pôr fino Ou seja, isto está a desfocar muito Ah Sim, estou a olhar para o ecrã Ao invés de olhar para a cama Ides ver um vídeo que eu fiz no São Brás Ainda mais Isto não é para ofender ninguém Eu era mesmo tasqueiro mano Ides ver um vídeo que eu fiz no Café de Serafim Ides ver um vídeo que eu fiz no São Brás Que é o Totásco Ides ver um vídeo que eu fiz no Riqueto Que é o Totásco Foda-se O que entrou no vídeo foi de livre vontade Oh xedros que esta aqui é a minha versão É tiope Estás a ver? Foda-se Portanto eu espero que gostem Porque isto aqui é Vede 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 E desgustar bem Estou a ver Verde A queston d'hoje em dia vai ser O que é o Passerinho Olha o PTT caralho Olha o PTT Oi, oi, oi Arrasmosqueiro Eu adoro Tascos caralho Oh Skill procura aquele que eu estou a falar para o para o Tier Linde mano, procura esse Arrasmosqueiro Olhasqueiro Fifty fifty, come on baby Summon fight As luzes As luzes natal Só babadinhos Para quem não conhece o passarinho ui ui Não vou dizer, vamos ver por essas pessoas que estão aqui no café Está bem? Primeira vítima, Sr. Zé Sr. Zé O Zé Barraco Sabe o que é o passarinho ui ui? Não, estou a falar para si Estou a falar para si, sabe o que é o passarinho ui ui? É um passarinho assim Sim Mas com uns colhões assim Colhões ou colhão? Não, uns colhões assim Porque ele quando vai atras faz Ui 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 Ha 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 Eita? Tem piada Tem piada Não é que se coelhou? Não, não foi. Foi um olhou. É, trosticulus. Não é? Foi trosticulus. Trosticulus é? Não, passa-roi-ui. Quando o homem vai atrejar... oi-ui-ui-ui... Vai atrejar na pispa? Sim, porque, laspa, raspa. Não por exemplo se for naquele pis... Arranha. Toscuei? Trosticulus. Sim. Oh, mano. Vamos a outra pessoa? Vamos. O Sr. Arlindo agora. Ui, o Sr. Arlindo, mano. Este é uma peça, mano. Este Cota era uma peça, mano. Nota-se que ele andava a pancada, que ele tinha que ter uma cicatriz era o Scarface, Bruno. É o Sr. Arlindo. Ah, não é este, mano. Não é o Sr. Arlindo, caralho. É do outro, mano. O dono do café. Foda-se como é que ele se chamava. Mas este aqui, mano, é foda-se. Sabe o que é que é o passarinho ui ui? Não, bro, bro. Está ali a minha fotografia. Está ali a minha fotografia. E aí está, é o passarinho ui ui. O passarinho ui ui é um passarinho assim. Só com uns colhões assim. Ele quando vai aterrar faz ui 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 ui. Foda-se o meu bem. Vês? Tem piada, não tem? Sim, tem piada. E eu não vou lá para baixo. É que tu não percebes uma pizza que ela está a dizer Olha ele, olha Tem piada, não tem? Tem piada que não é, eu vim na cara, aí eu vou lá para baixo O que é, Nino? O que é que diz o senhor lindo? Tem piada que não é, eu vim na cara, aí eu vou lá para baixo Vejo, tem piada, não tem? Tem piada que não é, eu vim na cara, aí eu vou lá para baixo É uma piada, não é, é piada, é boa, é razoavelmente boa Fica com os bilhões assim então Assim, é um passarinho assim, só que tem uns truquinhos assim E quando veio a aterrar, ele, ui 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 Daí ele mandou um passarinho, ui ui Gostou da piada? Gostou? Da piada? Não é da minha, eu estás-me a foder, hein? Não é da minha, eu estás-me a foder, hein? Foda-se, não é? Não, não gostei nada da piada, hoje é piada nenhuma Já quero-me a foder, pai Os bilhões já saem Tá bom Também quer saber o que é o pão? Vai! É uma espécie rara Esses passarinhos são aqueles que são picados por abelhas Tem a vigéria, se eu for um fono Já está à espera dela, não é? Não, por acaso não. Vamos ao outro? Vamos. Diga o seu nome. Tony. Nomes de Tasco. Zé, há sempre o... No Tasco, Zé, Ton, Arlindo. Claro, Tasco é a vida. Tenho uma pergunta a lhe fazer. Posso lhe fazer uma pergunta? Vale. Cuidado! Conhece o passarinho Oi Oi? Oi Oi Oi? Eu não o vi. É um passarinho assim. Só com uns colhões assim. É assim, ó. É assim? Quando vai aterrar, faz Oi 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 Oi. É que ilho é um colhões que se diz. Não, é dos teclos. Gostou da piada? Não, não. Mas já vemos porquê. Tenho futuro para dar dinheiro? Tens. Vais a dar os tomates. Vais a dar. Foi boa, não foi? Estou de parabéns? Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos ao top 5. Ao seu Marcelino. O Marcelino, caralho. É que há o verdade aí no bar. Diz-me. Tenho muito alto? O vídeo está no seu, bateu a voz quase. Desculpa lá, desculpa lá. O que é que eu ia dizer? Esquilo, arranja-me aquele vídeo. Quer dizer que eu vou voltar ao YouTube, ao caralho, mano. É a apresentação do vlog. E a apresentação do vlog, pois é, mano. É, acho que é. Os vídeos todos, mano. Apresenta-se. Exatamente, exatamente. A apresentação do vlog. Deixa eu ver se encontro isso. Oh, mano. Tenta-me encontrar isso, mano. Enquanto vejo este, por favor. Ouvi isto ao esquilo. Sim. E tenta-me encontrar esse. Isso é do caralho, foda-se. Tá que pariu. Não sei se é sobre a veste. Sr. Marcelino, posso te fazer uma pergunta? Pode. Qual é o que conhece o passarinho Oi Oi? Se conhece o passarinho Oi Oi? Sim. Ele é o teu primo? Não. Não sabe qual é? Não. É um passarinho assim. Só com uns colhões assim. Quando vai a terrar, faz... Uuuuuh. Mas não te coja-se. Quem é esse gaste aí? Teu piada. É você. Serão eu? É você. Quantos são um puto vão no nariz de essa natureza? Eu tenho sim um nariz dessa natureza. Este cota é o rei, mano. Era rei, mano. Mas não te coja-se. Quem é esse gaste aí? Teu piada. É você. Serão eu? Quantos são um puto vão no nariz de essa natureza? Então. Ah, puta que pariu. Gostou da piada? Não sei. Gostou? 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 Eu tenho jeito para... A puta da máquina espécie atrás eu papava no teu cu. Ela tá à frente e não se vê nada. É tentador. É tentador. É tentador. É tentador. É tentador. Mas ele não está. Tá à frente a puta. Tá aqui na esquina? Aí botrou o café, pá. Ah, força, força, força. E foi isto. Ah, mano, o que é isto? Foi engraçado. Foi engraçado. Foi engraçado. Eu fiz isto para vocês. Enquanto esperam-me pelo segundo episódio do Ajuste de Contas. Eu... Que nunca mais foi feito. Eu... Hã... Faço. E escrevi bem. Para vocês não ficarem. Ajuste de Contas 1. O quê? O quê? Ajuste de Contas 1. Aquele primeiro mesmo. Não devo tirar isto já, mano? Ou tenho? Olha, está aqui. Arranja-me aqui. Arranja-me aqui. Está aqui. Logo em breve. Já o tenho aqui. Há 10 anos atrás. Logo em breve. Deixa eu ver. Espera aí. Não encontro isto. Manda-me isto. Manda-me essa merda. Insaturados. Estão a ficar insaturados. Senão... Ei... O... O Alex não faz... Videos. Cala-te, seu palhaço. Eu parleiro de merda. Manda-te por mensagem. Ok. Espera aí. Miguel Esquilo. Está aqui. Exatamente. Mano, este aqui é tão bom, mano. Hã? Este aqui é tão bom, mano. É curtinho, mas é tão bom, mano. É assim. É saboroso aí. Já tivemos a ver nele o Chapeiro, mano. Já há muito tempo. O tom de hoje em dia é o que é um vlog. Um vlog com V de vaca. De bossa. Eu nesta altura eu acho que estava tipo... A evitar os palavrões. Não estava, mano. É por isso que eu disse que posso... Acho que sim. Se calhar. Ya. Ei! Já estava a maltratar alguém este gajo. Oh, oh. Ei! O que é um vlog? O que é um vlog? O que é esse? O que é um vlog? Será o caralho é um burro que daí, ó? Não sabe o que é um vlog? Vlog é a mesma coisa que blog, mas é no YouTube. Sabe o que é o YouTube? É o caralho é um... É. O Caralho é um... Oh, mano. Isto é tão bom. Isto é ouro, bro. É. O que é o YouTube? É. É. Mas é no Youtube! Mas é no Youtube! Sabe o que é o Youtube? É o caralho! É de foderão! É de foderão! É de foderão! O Youtube é uma coisa que se põe em vídeos! Se você não souber vá ao Wikipedia! Sabe o que é o Wikipedia? Não sei! Sabe o que é o Google ao menos? É um gancho bem ao cu! E pode! Mas... Sou eu! É o caralho de cuecas! E de costas! É só para avisar que vou criar um vlog! Brevemente! Estai atentos! Estai atentos! É o da puta! É o da puta! É o da puta! É o da puta! É isto! É isto! É isto! É isto! Estejam atentos! Estejam atentos! Aqui é a minha crew! Manel! Olha o Manel! Caralho! Onde é que está? Está aqui! Sabe que é um vlog também? É o... Estás batendo a filosterias! Estás batendo a filosterias! Estás batendo a filosterias! Tirar filosterias é fodido! Não é frustristo! Está-te a filmar! Caralho! Isto vai lá... Vai aparecer nem na televisão! Pois! Não é na televisão! É na televisão! Se ligar o PC à televisão aparece! É na televisão! É na televisão! É na televisão! Tchau! Oh mano! Ainda por cima com as unhas badalhocas Alexandre! É assim mesmo! Oh! Olha para estas unhas de Manel com o dia de amarelo de fumar! Ah! Aita fodemos! Badalhoco! Foda-se! A Human Gonzaga é umaache de sair! Ele é meu amigo! É acrobado bem, mas não foi a��! Isso vai incumelar conosco! restou penso! Foda-se! B aula-se! Erika Peterson.